Música Muito bem, já está quase tudo pronto para ser realizado o nono forró da labuta Na noite deste sábado, dia 1º de junho de 2019, na ABB de Mairi Se prepare para você gastar a sola da bota com as atrações Banda Pau na Muleira e Raimundinho do Acordeon Estão preparando um repertório para a gente arrochar o nó Essa é a festa mais esperada do ano Passa cebo nas canelas e junte-se a labuta e chega pra cá Vamos dançar forró, pé de serra, até o sol raiar Esse evento é organizado pela turma da labuta Vem você também curtir com a gente